Abertura Abertura Quanto nel resto iPhone Anzi Abertura Usa Dio Abertura Passo Unsup Abertura Abertura Eu não posso te falar de um tempo, mas não posso te falar de um tempo, mas não posso te falar de um tempo. Eu sou um indimente, que será a dor se beberá E os sonhos são o cuíso sempre Sou um chão que eu vou levar Pra pensar que é o curto do meu mar E tudo é seguro de que Que é o santo Oh, 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 oh Não esqueço Oh, 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 oh Senza tudo mais A minha mãe sabe onde eu sei Quero não me desagarrar Como sempre que não passa mais Até porque eu ainda não sei A outra que bebe eu A mim não chame, a mim não me liberai A pensar no se mesmo mais Oh, 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 oh Não me lasce o sol Oh, 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 oh Se você sepulcare Oh, 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 oh Viver a cercar Oh, 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 oh Dentro uma outra estrada Voglio causar Perdera a pessoa a chuva e porno Certo che não esconderai E o resto dentro Se é uma outra história A願い para sei Oh, 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 oh Viver a cercar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?